Olá galerinha do YouTube, estou fazendo um live aqui nesse aplicativo MimoTV a partir de 6 horas da tarde, pesquisa lá, Megaton X Olá galerinha do YouTube, quem fala que é o Megaton X cara, para quem não sabe saiu aí o host aqui mobile cara, já ouviu falar do host cara lá do PC Então esse jogo é igualzinho cara, mesma coisa mesmo do host mobile cara, esse jogo aqui é muito bom cara, faz construção aqui, você pega as armas, faz casa Cara, tem clã aqui, raidamento e tal mano, olha só isso, o top do jogo, o jogo tá muito top véi, que que é isso mano? Tchau Ark mano, tchau Ark, tchau Ark, tchau Durango, vou jogar host mobile aqui mano, e ainda mais no PC cara, no PC Vou fazer gameplay cara, vou trazer para aqui a gameplay, mas eu estou fazendo live mesmo todos os dias lá no MimoTV cara Então vai lá cara, porque aqui o YouTube não está pagando nada a mim, e lá me paga todos os meses, então dá para contribuir aí com o MimoTV Dá para fazer muita live, live todos os dias mano, tem que fazer 2 horas de live todos os dias, viu galerinha? Então me segue lá, Megaton X, procura lá, baixa lá o MimoTV, que todo dia vai ter live aí a partir das 5 horas ou 6, viu cara? Da noite, então me procura lá, que vai ter live aqui desse game, irado mano, a qualidade boa, 720p, viu galera? Então procura lá, que aqui só vai sair vídeo de vez em quando aqui no YouTube, que o YouTube não me paga nada E é isso aí, então vou botar aqui em frente desse game para vocês Muitas pessoas já sabem desse game mano, mas como eu estou fazendo muito vídeo para o YouTube, por isso que eu tenho medo para trazer Não estou ligando mais para o YouTube mano, estou no MimoTV, me segue lá Megaton X Então olha aqui o trailer desse game irado, o host mobile aí para o Android mano Olha só o naipe do game mano, olha só o naipe do game Olha só o naipe desse game cara Mano, muito top mesmo, o que que é isso? É host mobile mesmo aí para o celular galera Galera, eu vou deixar o Android e o OBB desse game aí, é só você baixar É só você botar lá no OBB e no Data e instalar o APK E é só entrar no game, o game vai sair e você entra de novo e pronto Viu cara, vou deixar aqui o APK, OBB e o Data cara O Data você vai botar lá no Data O OBB você vai botar no OBB e vai instalar o APK Vai entrar no game, o game vai sair e você entra de novo e pronto Você não vai perder de só o VPN e nem nada mano, nem nada Dá só você fazer isso, eu dizendo e pronto, quem não saber, depois eu mostro a vocês aí Viu galera, então é isso aí, FAMO!